Depois a Vida Jubileu de Prata Sacerdotal do Cônigo Lauro Sérgio Versiani Querido Cônigo Lauro, Nós da Comunidade São Bartolomeu estamos muito felizes por fazermos parte desta data tão especial em que o Senhor comemora 25 anos de ordenação sacerdotal. Fomos privilegiados por Deus, por tê-lo em nossa paróquia. Rogamos à Virgem de Fátima que interceda a seu Filho Jesus pela sua saúde e pela sua vida. Que o Senhor possa continuar sendo sempre amável, carinhoso e zeloso com seu rebanho. Um verdadeiro pastor com cheiro de ovelhas. Obrigado por tudo que faz por nós. Um forte e fraterno abraço. Comunidade São Bartolomeu, Palmital.